Oi, manas e manos, tudo bom? Eu espero que sim. E hoje a gente tá com um vídeo novo, né, no canal. Apareceu a Margarida, até que enfim, né, sumi aí, né, por mais ou menos um mês, sem dar satisfação pra ninguém. E, mano, eu tô aqui pra dizer que eu tô de volta, mas apenas no sábado, às 20 horas, de acordo com a enquete que eu fiz lá no Instagram. E vocês votaram que vocês querem vídeo mais no sábado e às 20 horas da noite. Então, esse vídeo vai ao ar amanhã, às 20 horas, tá? E hoje eu tô aqui pra mostrar pra vocês um vídeo super legal que vocês têm me pedido muito, mano. Eu tinha que gravar esse vídeo, que é como fazer aqueles destaques do Instagram personalizados. Sim, vocês me pediram muito, 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 muito. E eu fiquei muito feliz de saber que vocês estão querendo, né, vários conteúdos legais. E não dá pra explicar por mensagem, né, então resolvi fazer um vídeo pra vocês. E vamos ao vídeo. Então, vamos já começar. Primeiro, você vai entrar no Google, né, no seu celular. Eu, no caso, meu iPhone, entrei no Safari. Você pesquisa. Eu pesquisei pela imagem batom em PNG, mas você busca a imagem que você desejar colocar lá no seu destaques, tá bom? Isso aqui é só um exemplo. Batom em PNG. PNG, pra quem não sabe, é aquela imagem sem fundo, que fica só o desenho. E aí, eu tô procurando uma preto e branco, né, pra combinar, porque o meu é tudo preto e branco com o fundinho lá na cor caramelo. Mais ou menos caramelo. Não sei dizer pra vocês qual é a cor. Salvei a foto. Beleza. Aí, vou lá na minha galeria. Como eu já tenho a foto, a imagem que eu quero pôr por trás dessa imagem em PNG, eu já vou direto pro Photogrid. Você entra no seu Photogrid, você tem que ter ele no seu celular instalado. Tá abrindo agora. Aí, você coloca em editar. Você já pega a imagem do batom em PNG, abriu, tá? Tira esse logozinho da Photogrid, entra em adicionar fotos aqui, esse negocinho de fotos. E aí, você procura a sua imagem que você tem lá. A imagem que você quer por trás desse batom. Aí, eu tô procurando aqui, né, na minha galeria. Peguei. Aí, eu vou diminuindo a imagem. Diminuo. Deixo bem no meio. É importante deixar bem no meio. Não é bom deixar tão pequenininho porque fica muito pequenininho no feed e quase não vai dar pra ver. Aí, salvo a imagem. Beleza. Agora, eu vou entrar no Instagram pra vocês verem como fica lá, ó. Tô entrando no Instagram agora. Aí, eu vou no meus stories, né, onde eu gravo meus stories. Aí, eu seleciono a imagem que eu fiz, né, o destaque que eu fiz, que é o batom lá com a cor por trás. Enviei pros meus stories. Você tem que enviar, tá? Aí, você coloca destaque. Aí, adiciona, coloca o nome que você quer. Eu botei batom aqui, né, mas você pode botar o nome que você quiser. Eu botei só batom de exemplo, tá? Mas poderia ser makes. Salvei. Aí, eu boto ver no perfil. Vou lá ver no perfil. Tá mal no meu feed. No meu perfil, a imagem do batom. Então, manas, esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E algumas coisas aqui no canal vão mudar, por exemplo. Só vai ser uma vez na semana, né, agora o vídeo. E eu vou estar avisando pra vocês quando eu não puder também. Porque agora eu tô cheia de trabalhos assim, né. Trabalho é muito bom, graças a Deus. Então, não dá pra me ficar postando direto. Não dá nem tempo, quer dizer, não dá tempo de eu ficar gravando e editando. Porque de fazer, dá. Mas eu não tenho quem edite pra mim. Eu tenho que editar, fazer... Fazer tudo, mano. Fazer tudo. Então, eu tenho que fazer tudo sozinha. Então, um beijo da Bia. E até mais.